Mas como eu ia lhes dizendo, moçada, o assunto agora é o pessoal de mais idade que nós, não é? Vamos mexer com os veinhos agora. Eu tenho um avô que tem 120 anos, ele tem um primo dele que tem 132. O mês passado morreu o irmão mais novo dele, morreu com 99 anos. Estavam os dois veinhos no velório comentando, tadinho, partiu tão moço, não é? O mais velho falou, eu sempre soube que esse menino não ia se criar. Imagina, não é? O meu avô chegou em casa depois da lida, demolido do machado, gritou pra minha avó. Faz um chimarrão pra mim de erva velha, boa. A vovó respondeu, não tem mais água velho, quente. O meu avô falou, vai lá fora, vê se não tem mais lenha velha, rachada. A vovó foi e voltou, só tem mais um pau velho, podre. Eles estão sempre assim os dois, sempre brincando, né? A juventude deles é eterna por causa do bom humor deles. Comemoraram 80 anos de casado, 23 de namoro e 11 de noivado. No dia dos 80 anos de casado, 3 e meia da manhã, a minha avó pulou da cama, correu na cozinha, tomou 3 gole de pinga. Olha, aquilo deu um arrépio no corpo dela. Ela entrou no quarto e gritou pro vovô. Véio! Ai meu véio, temos comemorando hoje 80 anos de casado. Tu quer que eu vá no terreiro matar uma galinha, matar um porco, matar um marreco? O vovô falou, não mata velha! Não mata porque os bichos não tem culpa! E ela ficou doida com ele. Quando foi de meio dia, casa cheia de gente, a vovó entrou correndo na sala e gritou pra ele. Véio! Ai meu véio, faz tanto tempo que tu não me procura! O vovô falou, também véio, tu não te esconde! Ela ficou mais brava ainda. Ela pensou, tem que pegar ele agora, no meio das visitas. E ele tinha um costume feio de chamar ela por apelido, não é? O apelido só pega quando a gente não gosta, fica brabo. É, o meu apelido era pra ser montanha. Me chamaram de montanha, eu fiquei faceiro, cheio do grau. Não pegou o apelido. Me chamaram de micharia, fiquei brabo. Pronto, pegou. Vou fazer o quê? E o vovô e a vovó têm seis filhos. Ele apelidou ela de mãe de seis. Mãe de seis, faz o almoço. Mãe de seis, faz o café. Mãe de seis, vem cá. E a vovó, cheia com aquilo, pensou, agora eu pego ele. No meio das visitas, ele gritou pra ela. Mãe de seis! E ela respondeu, o que é que foi, pai de quatro? Nunca mais. Nunca mais. Um dia eu falei pro vovô, assim, mas vovô, o senhor com essa idade toda, é um menino, é jovem. O senhor não vai ficar velho nunca. E ele me respondeu, meu filho, o homem só percebe que tá ficando velho. É quando o trabalho começa a dar prazer e o prazer começa a dar trabalho. É, pra mim não. Eu não tenho prazer não no trabalho, não. É, que coisa de louco é essa? Onde é que já se viu? Eu ia levando o vovô no médico e ia passando perto de uma fazenda, uma estância linda. Uma coisa linda, que é uma pintura da estância. O vovô, meu filho, para o automóvel, para o velho, tem que fazer xixi. Parei o automóvel, o vovô foi no costadinho da cerca. Tava lá o pobrezinho fazendo as necessidades. Quando deu o trimilico, ele me disse, Ah, meu filho, nada melhor do que a gente mijar no que é da gente. Eu falei, nossa, vovô, essa fazenda aí é do senhor? Ele falou, não, mas as botas são. Então, peguei o vovô e a vovó, botei no automóvel e levei pro zoológico pra passear. Ah, beleza, vê os animais, tudo lá, né, os outros. De repente, a gente passeando por ali, o guia do zoológico viu, o casalzinho de idade. Opa, temos aqui um casalzinho com 80 anos de casado. Vamos falar sobre a vida dos animais. Todo ser vivo ama. Temos ali, por exemplo, o leão que namora com a lioa 40 vezes por mês. A vovó falou, tá vendo, velho? Temos ali o macaco, que namora com a macaca 30 vezes por semana. Diz a vovó, tá vendo, velho? Temos ali o coelho, que namora com a coelha 50 vezes por minuto. Diz a vovó, tá vendo, velho? E temos ali atrás o rinoceronte. Ah, o rinoceronte namora com a rinoceronte uma vez só por ano. Diz o meu avô, tá vendo, velho? A vovó falou, deve ser por isso, que tem chifre até no nariz, não? A veinha não perde, né? Ah, a veinha é demais. Tavam os dois prozeando, o vovô e a vovó. E o meu avô disse, velho, me conta uma coisa. A gente vive junto há tanto tempo, nunca tivemos brigas, não é mesmo? E a vovó falou, pois é, meu velho. Me diz uma coisa, alguma vez tu já me traiu? O vovô quis se aparecer. Ah, minha velha, eu já fui infiel pra ti uma vez só. É, já lembra daquela moça bonita, genoveva, godofreda, linda, de cabelos longos. Cuidava da casa da estância pra nós. Linda, uma barbaridade, daquelas de fazer lambari de sanga, nadar de ré, de tão bonita que era. Hum, e a vovó falou, me lembro, velho. Pois é, velho, tu acredita? Aquele corpo todinho foi meu. E tu já me traiu alguma vez, velho? A vovó falou, uma vez só, velho. Já lembra daquele corpo de bombeiro que tinha aqui perto? Aquele corpo todinho foi meu. Tava os dois prosinhando, né? Batendo um papo, diz a vovó. Velho, me diz uma coisa, se eu morrer primeiro que tu, o que é que tu vai fazer? Ah, velho, Deus me alivre que tu morra. Ah, eu quero que tu viva sempre, velhinha. Olha, mas se tu morrer primeiro que eu, Deus alivre que aconteça, mas é possível. Eu vou fazer uma homenagem bonita. Eu vou lá no teu túmulo, vou mandar escrever assim. Aqui jaz a minha véia. Fria, como sempre. Diz a vovó, é, velho. Pois então, se tu morrer primeiro, eu vou mandar escrever assim. Aqui jaz o meu véio. Até que, enfim, durou. Um outro avô meu, bem, velho, é avô emprestado, não é avô carnal, mas é como se fosse, né? É, eu não vou dizer o nome dele. Ele me disse assim. Paulinho, xaria, tô muito desiludido da vida. O que é que foi, vovô? A véia me abandonou. Fugiu com o moço mais novo. Ele levou quase tudo que tinha, mas deixou algumas coisas de valor que eu quero vender. Tu souber de algum comprador? Eu falei, mas vovô, o que o senhor quer vender? Eu quero vender tudo que a véia deixou lá em casa, não quero lembrar mais dela. Ela deixou uma bacia de lavar a véia furada. Ela deixou um pinico de mijar floreado. Uma estalta de Jesus da marca Inri. É, um gato de comer rato. Um cepo de sentar redondo. Uma vaca de comer leite. Uma máquina de costurar a véia sem dente. Um fogão de esquentar véio a lenha no inverno. Um banco de alisar pau de carpinteiro. E uma mesa de comer véia de quatro pés. Até hoje não vendeu ainda. Tadinho do véio, né? Mas pra encerrar o assunto, a minha mãe conta que a minha avó contava que a minha bisavó, cinco horas da manhã, entrou no quarto da empregada. Tá o chinelinho de pelo do meu avô lá. Ela chamou a empregada. Esmeralda, como é que tu explica o chinelo do meu marido aqui no teu quarto? A empregada falou, não sei, patroa. Ele sempre vinha de pé no chão.